Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base tubular. E o que está acontecendo aqui? Pressão? Por que está acumulando tanta pressão aqui de óxido de carbono? Vou ter que tirar um pouco desse gás daqui de dentro, né mano? Eu vou ligar essas duas bombas aqui. Pra mim a pressão já tinha consolidado. Já por que eu estou plantando o feijão aqui? O feijão não tem problema de pressão, tá? Ele cresce em qualquer pressão. Porque eu encontrei um pocinho de etanol aqui vacilando aqui, ó. Já aproveitei e já puxei já, mano. Nem sabia que eu tinha isso aqui, ó. Vou puxar ele todo pra cá, ó. Já estou trazendo pra cá. Estava pertinho do meu armazenamento aqui, ó. Ele já está chegando lá. Tá vendo? Acabei de terminar a construção. Vai vir pra cá e vai chegar aqui no meu feijão brocoso. Ele precisa de terra e etanol pra começar a crescer. E a temperatura, né, de 0 a menos 25. Ah não, pressão do ar é 10kg aqui, ó. Assim, ó. Não, o jogo estava me enganando. Pressão atual é 9.5kg. Tá no máximo, né? Eu vou drenar mesmo isso aqui. Não tem problema se o dióxido de carbono for lá pra cima. Ele só congela e fica por lá. Aí, ó. Já começou a nascer já o feijãozinho brocoso aqui. Caramba. Tá, vou fazer o seguinte. Eu vou conectar todos esses... Eu vou conectar todos esses trilhos aqui. Assim, ó. Vou fazer isso aqui. Não! Cabeção. Não posso fazer isso. Nãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Esse aqui também passa direto em linha reta E esse aqui também, beleza Voltou de novo da maneira que tava Eu quero puxar Vou fazer o seguinte, ó Vou fazer uma ponte pra cada um aqui E aí eu divido essa terra que tá chegando aqui pra todos Porque os dois usam terra, né? Aqui E aqui Eu posso fazer isso aqui Aí ele consegue pegar a terra de todos os... Aqui E aqui Aqui E aqui Pronto, assim eu consigo levar a terra Pra todos aqui embaixo Deixa eu dividir aqui os... Ele tem que ficar aqui, né? Se ele ficar aqui É, eu vou ter que fazer igual eu fiz lá embaixo Que não dá muito certo não A distância Então ficaria um aqui Pra pegar lá no canto E o outro pode dividir com um dos dois ou com os dois? Um dos dois, né? Aqui eu divido com um dos dois Na verdade eu divido com um dos dois Tanto faz Tanto pra lá quanto pra cá Vou colocar aqui, ó Ah, tá, já passei os cabos É... Se você tá querendo Tampar a parte do fundo Do bloco de janela Se você acha que fica estranho assim Você pode usar aqui Se você tiver com o mod instalado aí Do wallpaper Tá? Você pode usar o wallpaper Tá? Tá aqui, ó O papel de parede mesmo Esse aqui, ó Com ele você pode colocar atrás Você pega a de obsidiana aqui Que é o preto, né? Aí, ó Você pode Construir atrás dos blocos, ó Sem problema Aí, ó Tá? Eu não ligo muito Mas é que às vezes fica aparecendo os canos Fica aparecendo as coisas, né? Então Você pode finalizar com o wallpaper Qual é a diferença? É que ele não tem característica de atmosfera Tá? Você não pode usar ele, por exemplo Pra bloquear o vácuo Essas coisas Tá? Ele é só decorativo mesmo Ele gasta 5 quilos Tá? O bloco de obsidiana Mesmo de fundo de parede Ele gasta 400 quilos Tá? Mas ele serve como atmosfera Ó Tô diminuindo a pressão aqui Só esperar tirar um pouco desse excesso Deixa eu ver como é que tá isso aqui É... Como é que entrou o dióxido de carbono aqui? Entrou o dióxido de carbono aqui De alguma maneira E eu já sei como é que foi É um glitch Um dia eu vou explicar esse glitch Como é que ele funciona Mas ele tá atrelado às portas Mas eu não tenho porta aqui, mano Que porta aqui que poderia trazer o dióxido de carbono Funciona assim Quando o duplicante Quando solta Quando tem dióxido de carbono próximo a alguma porta E ela fecha e não tem pra onde o dióxido de carbono ir Geralmente ele é teletransportado pra até, se eu não me engano, 27 células Se eu não me engano, pra cima Alguma coisa assim Eu vi alguma coisa lá no fórum a respeito desse glitch Mas eu não faço a mínima ideia do que aconteceu Aí tá vendo? Aí fica mais decoradinho Com o papel de parede Mas as bombas já estão tudo aqui como backup Lembra que eu deixei elas tudo aqui? Então Pra qualquer acidente já tava garantido Eu tenho que esperar diminuir essa pressão aqui Agora aqui tem 10kg Mas aqui tem 6kg Aconteceu alguma coisa que bloqueou o oxigênio lá na parte de cima Mas já tô bombeando Já já vai acertar isso aí Ok, vamos continuar isso aqui Horta inoperável, por quê? Aí, beleza Eu vou fazer mais uma coisinha Que eu tô fazendo lá embaixo, no caso Acho que ele já construiu Ó, aqui já tá no esquema já Chegando já a água salgada Que eu fiz aquele reservatório aqui Pra pegar a água salgada que tinha no mapa Tem bastante ainda aqui até E aqui embaixo aqui Eu tô levantando o etanol Que eu vou separar esses líquidos aqui embaixo Aqui Aqui Ele só constrói ali se eu escavar aqui E aqui eu tenho que Desconstruir isso aqui E isso aqui Dessa forma aqui Eu consigo puxar só o etanol Aqui embaixo Tem bastante Bastante etanol É, eu poderia jogar direto aqui Né, mano Ó Peraí, cadê? Poderia fazer um reservatório Mais perto aqui Mas sei lá Eu já tenho já algum lugar lá Onde tá saindo o etanol Ficou preso lá embaixo Se fizer a escada ali Você sai daí Trabalhador, né? O Gabriel é trabalhador E aí eu consigo Separar todos esses líquidos aqui Tudo que tá aqui Eu consigo separar Com a bomba manual Sabe o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte Eu não vou ficar Construindo Eu já tenho aqui Onde tá saindo Nossa, meu Deus Essa base tá enorme Onde que é o negócio É aqui Vou fazer o seguinte aqui Eles conseguem trazer De 200 em 200 quilos Pra cá Rapidinho eles trazem Pra cá o etanol Faz isso aqui Construir Construir aqui Aí eu ponho Prioridade alta Pra trazer o etanol Pra cá Rapidinho eles tiram Todo aquele etanol Lá de baixo Que eu fui escavando E fui descendo Ok Então aqui é um Carregador Pros dois Pode ser aqui Mais um aqui Um Dois Três Quatro E pega os dois também Um carregador Pros dois Aqui vai trazer terra Então tá errado Né Marcelo Vai ser burro Tem que ser receptáculo Se vai trazer terra Um aqui E um aqui Beleza Então esses trilhos Aqui não existe E aí os Carregadores Se eu colocar aqui Atrapalha Atrapalha né Porque ele tem Três de altura Não é isso? Feijão Proposo Tem três de altura Por isso que eu fiz A sala com quatro Então eu vou ter que trocar Isso aqui né Vou ter que trocar Esse trilho aqui Sabia que tinha alguma coisa errada Sai esse trilho aqui Entra aqui Entra aqui E entra aqui Aí Já tá saindo já o trigo das neves Quanto será que eu já tenho de trigo Já deve ter um monte de trigo das neves Deixa eu ver quanto eu tenho Recursos 611 quilos já Eu mal comecei a plantar Eu já tenho 611 quilos já De trigo das neves Minha comida tá baixando né Será que deu algum problema com os cogumelos? Deve ter dado Deve ter acabado o dióxido de carbono É isso mesmo O dióxido de carbono Como é que pode um negócio desse? O cara Não consegue Produzir dióxido de carbono Pra deixar na base É Apesar que aqui Eu tenho aquele esquema De trazer o dióxido pra cá né Pra manter sempre o dióxido Na parte de baixo da base aqui E eu tiro o excesso É que aqui eu cortei o cabo Aqui ó É isso aqui ó Pronto Aí vai voltar Produzindo normal Só que Eu quero começar A produzir pelo menos Pão apimentado né Já pra começar já Eu tenho pimenta Coquinho Cadê o pão apimentado? Ok Como é que veio parar um ovo de dreco Aqui dentro? Ah tá Tá tirando do excesso Daqui né O que é um erro Porque os ovos de dreco O que aconteceu aqui Que parou as bombas Ah eu tô tirando dióxido Lá de baixo Depois eu descubro Por que que entrou Ó a pressão baixou Aqui ó Nove quilos Oito quilos Tem problema de pressão Aqui ainda tem problema de pressão Seis quilos Acho que Acho que já deu né Acho que já deu já Vamos deixar consolidar o gás E tá entrando dióxido de carbono Aqui ainda viu mano Descobri De onde tá vindo Feijão brocoso Agora eu já posso começar A produzir o tofu né Já deixei aqui prontinho já Vamos começar a produzir tofu Essa de água Eu tenho Dá onde tirar a água Tá tranquilo 50 quilos de água Pra cada barra de tofu Que beleza hein Tofu forever E tofu forever Eu tenho água Tá marcando ali Que eu não tenho Mas eu tenho água sim Eles só ainda não conseguiram Ligar o nome a pessoa Clicar as configurações Furrasco Beleza Mano Peraí que eu esqueci Alguma coisa aqui Não Não é aqui É aqui Pão apimentado Deixa eu clicar na comida Aqui que eu Eu acho Que eu Tô comendo bola Aqui em alguma coisa Ah Preciso do Não Peraí Não Eu preciso do pãozinho Antes Mano Eu não sei Porque faz muito tempo Que eu não faço Pão apimentado Deixa eu ver De qualquer maneira Eu vou ter que fazer O pãozinho Deixa eu fazer aqui Alguns Que eu acho Que vai liberar Mais umas receitas Depois que eu fizer Eu nunca fiz nenhum Tem um pouco de óleo Aqui Hum Estragou minha comida Mano O óleo Eu tirei o bicho Do óleo daqui Eu levei ele lá pra baixo Com uma armadilha Mesmo assim Ele soltou alguns Estragou minha comida Aqui Ok 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 Macedônia Seafood Burger Isso aqui Eu preciso desse Trem loaf Eu poderia plantar Essa bagaça Aqui também Depois a gente vê isso 68 mil calorias Estragou minha comida Simplesmente estragou Não é que eles comeram Estragou Aí Agora eu tenho que tirar Esse daqui Daqui Que senão fica soltando Oxigênio poluído E vai zoar tudo Meu Deixa eu ir em cima Onde eu comecei A levar as garrafas Aqui é pra trazer etanol Ativar autoengarrafar Pronto Nós vamos trazer pra cá Todo o etanol Deixa eu só Acelerar esse processo aqui Afinal de contas Isso aqui é a base tubular Carrega Carrega Aqui Beleza Pronto Aqui é Comestível E ingrediente Comestível E ingrediente Cozinha Copia Essas informações Eletricidade Droga Eletricidade Comida Pra cá Vem a terra Peraí Deixa eu só Finalizar isso aqui Se não Depois eu acabo Esquecendo Consumíveis Deixa eu tirar O pãozinho Aqui Que nós Ficou comendo O pãozinho Ok Faz tanto tempo Assim que eu não faço Pão apimentado Ah não Putz É o fogão Mano Vocês também Não me ajudam aí Né Nos comentários Pra vocês terem ideia A última vez Que eu fiz pão apimentado Ainda fazia Na churrasqueira Que isso Marcelo Que que é isso Marcelo Faz nada Dessa não Tá gravando aí O pessoal Tá assistindo Eu esqueci Completamente Da estação Gourmet Mas mano Nossa Tá bom Deu pra lembrar Em cima da hora Se eu termino Esse episódio Sem lembrar Eu só ia me derreter Nos comentários Aqui Uma lâmpada Aqui Eu tô fazendo O pãozinho Mas eu não deveria Tá fazendo né Porque Tem que chegar A gás natural Aqui Isso aí eu lembro Pode ficar tranquilo Que isso aí eu lembro Mas eu tenho Opa Ok 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 Peraí Aqui é a entrada Do gás natural Né Tem gás natural Muito gás natural Eu tenho Pode ficar tranquilo Que Gás natural Não falta Tem como Chegar mais rápido Do gás natural Deixa eu fazer Deixa eu fazer o caminho Ao contrário Aqui é por aqui Por aqui Sobe aqui Vira aqui Sobe aqui Vira aqui Sobe aqui E vira aqui Pronto Ok Desce aqui Beleza E aqui Agora é as pontes Nossa senhora Uma ponte aqui E uma ponte aqui Eu acho que eu vou tirar Vou desconstruir Isto e isto Comestível Cogumelo Lama frita Pãozinho das neves Levar lá Para baixo Na verdade Tinha que trazer ele Para cá Vou ter que fazer Outro desse aqui Para trazer para cá Ele é ingrediente Ae Pão apimentado E hambúrguer congelante Logo mais Logo mais Assim que a gente Começar a produzir carne Acho que no próximo episódio Mexer com as topeiras Ranchinho de topeira Filezinho Para produzir carne Para valer Deixa eu ver se está estourando Os tímpanos aqui Eu desativei aqui a estação Porque eu estava perdendo um Estava usando três trajes E aí não perdi acesso Ao último aqui Mas parece que deu certo Já comecei a colher alface O alface Já está indo direto Para lá Para Para os ingredientes Chegou mais um ovo de dreco Aqui Espera aí Não pode acontecer isso Tem alguma coisa ligada Errada aqui Ovo de criatura É esse trilho aqui E nesse trilho aqui É o que? Aqui não está com ovo de criatura Aqui está comestível É isso aqui que está errado Isso aqui está erradíssimo Aqui é ovo de criatura Achei onde é o defeito E aqui é comestível Então está certo É esses trilhos aqui Estão errados E eu tinha colocado Para trazer o ovo de dreco Para cá E eu vou voltar A fazer de novo Só desconstruir isso aqui E colocar uma saída aqui Eu vou desconstruir isso aqui agora E vou colocar Os ovos Para vir para cá Então aqui Vão trilhos aqui De ponto a ponto Aí mano Porra Estão vendo que está indo o ovo de dreco Para o lugar errado lá Isso aqui Isso aqui liga aqui Isso aqui liga aqui Isso aqui E aqui eu ponho uma saída de transporte E vai cair aqui todos os ovos de dreco Não sei porquê Mas não vou conseguir desconstruir Aqui ó Os dreco Ficam crescendo a escama Praticamente 100% do tempo E aqui eu vou fazer a mesma coisa Só que aqui Quando começar a chegar Quando diminuir Essa pressão aqui Abaixo de Sei lá De 4kg Aí eu já começo a A jogar hidrogênio Aqui para dentro Nossa Eu estou com uma tonelada De grão de trigo das neves já E o feijão brocoso Eu tenho que fazer tofu Para fazer tofu apimentado Então aqui é Trilho transportador Vou fazer para baixo Em linha reta Acho que é mais fácil Certo? E aí esses daqui Eu também faço para baixo Pronto Isso aqui é tudo comestível Vamos ver se está dando certo O meu esquema lá De puxar só o etanol Vixe Maria Os duplicantes estão indo pegar Minério de ferro já Que está espalhado no mapa Já mano Já está faltando Já Duas fumarolas Já sendo polidas Aqui eles estão vindo pegar O etanol aqui Tem bastante ainda Quer dizer Não estão mais Porque eles perderam o acesso Por isso que eu estava marcando Lá que Eu não tinha acesso A água Para fazer lá O tofu Era por isso que eu estava marcando Como é que está aqui Minha quantidade de oxigênio 1.300 quilos Ok Mais um fogão Está travando Cheguei na hora Prioridade 9 no fogão Prioridade 8 Nas churrasqueiras Boa Explodir de calorias Agora Mano Agora vai Quero nem ver Quando começar a produzir Cada pãozinho 4.000 calorias Tenho bastante Pimenta coquinho Também Tenho 296 quilos Já já Vou começar a produzir De novo Pimenta coquinho Não é só Voltar ativo Lá embaixo O geyser De água poluída Vamos finalizar Essa plantação Aqui Do feijão brocoso Certo E agora aqui Eu só copio Estruturas Não é Mais fácil Aqui E aqui E a parte elétrica Esqueci Nossa Está travando muito Agora O que será que aconteceu? Vou ter alguma coisa No espaço Sim Você pode ligar Tudo isso aqui Numa linha só Não tem problema Como eu já expliquei No vídeo A respeito Dos transformadores É exatamente Por isso Que eu uso Dois transformadores Pequenos Para não Sabe ficar Me preocupando Com esse tipo De coisa Que não faz Diferença Nenhuma Ok Acabando Minha água Eu tenho Várias fontes De água No jogo Mas elas Ficam alternando Já já Vou conseguir Encher de água Poluída Em volta Inteira Da base Demorou Mas Quase Dois mil Ciclos Mas Uma hora Chega lá Nossa Ficou Tudo Os negócios Aqui A melhor maneira De eu conseguir Acessar isso aqui Mais rápido É Colocando uma escada No meio Pronto Quando der tempo Eles vão lá Ah Tá travando Aconteceu alguma coisa No espaço Eu tô com medo De ir lá olhar Enrolado de cogumelo Alface e cogumelo Beleza Eu paro de fazer Cogumelo frito Agora Agora é a hora Que começa A transitar Fazer a transição Das comidas Enrolado de cogumelo Forever E eu paro E eu paro De fazer cogumelo Frito Aqui Não Peraí Eu preciso De cogumelo Frito Pra Fazer um Enrolado É Eu preciso De cogumelo Frito Disfarça Não tem Nada a ver O que eu falei Mantenho O cogumelo Frito Só tiro O cogumelo Frito Da dieta Agora Né Ó Eu construí Aqui Bloco Parede de fundo Fechei Ah Tá Lembrei Eu fechei Aqui Fechei A válvula De segurança Aqui E a válvula De segurança Lá de baixo Que eu preciso Acessar Aqui E trocar Esses blocos Aqui Por porta Tá Eu não posso Usar mais bloco Aqui Porque a pressão Começou a ficar Muito alta Aqui Eu achei Que não ia subir Tanto Mas a pressão Começou a ficar Muito alta Porque eu tenho Muito magma Aqui Então eu vou Fazer aquele esquema Eu vou entrar Aqui de novo Com as escadas Né Escada de Escada de Não de cerâmica De rocha ígnea Porque depois Ela derrete E vira magma Outra vez Né Escada de rocha ígnea Aqui Vou entrar Aqui pra Desfazer isso Aqui E fazer com portas Aqui Aqui eu preciso Fazer o seguinte Eu preciso Criar Um deste Aqui Colocar os trilhos Lá pra baixo Pode ser Nessa posição Aqui Porque se eu Colocar muito Ali perto Um esvaziador Aqui Esvaziador Não Uma calha Olha a comida Chegando Olha a comida Chegando Eu tenho que tirar O alface Da dieta Né Aí E energia Ok Pronto Só esperar Terminar de construir Agora Porque tá Travando demais Então eu vou Finalizar esse episódio Por aqui Tá ótimo A gente se vê No próximo episódio Provavelmente Eu vou mexer Com as topeiras E com O sifo De aqui Se baixar o magma No finalzinho A gente Conserta isso aqui Mas eu acho Que não vai dar Pra mexer no próximo Não Vai demorar Pra baixar esse magma Demorar um pouco Ainda Mas beleza Então a gente se vê No próximo episódio Valeu E Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece De deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo